Quando um coração que está cansado de sofrer Encontro um coração também cansado de sofrer E tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois seja imprescindível chorar Que do novo erro que eu tentei raciocinar E as coisas do amor envolvem ter raciocinar Vem, nós dois vamos tentar Só um novo amor pode saudade apagar Amém 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 Amém. 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 Amém.